Vem comigo, bota fogo no Planalto Eu ligo e vou fechar com álcool Eu não ligo, se o Panouro morre Todo mundo sabe que eu prefiro o Pinochet Vem comigo, bota fogo no Planalto Eu ligo e vou fechar com álcool Eu não ligo, se o Panouro morre Todo mundo sabe que eu prefiro o Pinochet Mano tá foda, MPL tá saindo de moda Até diria que não é um caça-click Só que eu não sou bom em conta fanfic O que vai fazer? Piroleiro, conta pra nós o que vai fazer Quando o gado tá mais precisando de você Se for comprar sim, garo Pelo menos deixa uma bota pelo slam, bê Pode pá, a porta do STF vou arrombar Ou então a soma é bom fim, vai entrar lá E pode ser o fim Se não temperar as paredes, ela vai fazer motim Vem comigo, bota fogo no Planalto Eu ligo e vou fechar com álcool Eu não ligo, se o Panouro morre Todo mundo sabe que eu prefiro o Pinochet Vem comigo, bota fogo no Planalto Eu ligo e vou fechar com álcool Eu não ligo, se o Panouro morre Todo mundo sabe que eu prefiro o Pinochet É foda falar que a ação não dá pra prever Eu sabia que o PSL era igual PT Eu não sabia que era tão exponencial a quantidade de QE E que o bosomínio eu iria aprender Cês são socialistas, é teu pescoço São tipo petistas, só que cês tem almoço Controla o alvoroço, o gado gordo vai ser abatido Até sobrar só o osso Vem tranquilo, é só uma crítica lírica Onde eu aniquilo quem acredita em política Enquanto eu desço da trilha pra liberdade cantar A ovelha decide com os lobos o que terá de jantar É irônico Vem comigo, bota fogo no Planalto Eu ligo e vou fechar com álcool Eu não ligo, se o Panouro morrer Todo mundo sabe que eu prefiro o Pinochet Vem comigo, bota fogo no Planalto Eu ligo e vou fechar com álcool Eu não ligo, se o Panouro morrer Todo mundo sabe que eu prefiro o Pinochet Vem comigo, bota fogo no Planalto Eu ligo e vou fechar com álcool Eu não ligo, se o Panouro morrer Todo mundo sabe que eu prefiro o Pinochet Eu não ligo, se o Panouro morrer 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 Eu não ligo, se o Panouro morrer